Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Fala Bill! Hoje eu vou fazer uma surpresa pra ela Habilitado e de carro novo, caralho Hoje eu trouxe uma notícia, então já fica esperta Antes quero agradecer por essa sua xereca Mas pra marcar esse momento, lembrar do passado No uno tu sentou com o cu, já escangalou no palo Dessa vez não é abandonado, nem é emprestado Porque o pai tá habilitado e lançou um carro Cai de boca na piroca do golzinho do pai Vai, se engasga com a piroca no golzinho do pai Vai, de boca na piroca no golzinho do pai Cai, se engasga com a piroca no golzinho do pai Cai, de boca na piroca no golzinho do pai Cai, se engasga com a piroca no golzinho do pai Cai, de boca na piroca, cai de boca Cai, de boca na piroca, no gozo então vai, vai Se engasga com a piroca, no gozo indo pra ir Cai, de boca na piroca, no gozo então vai, vai Se engasga com a piroca, no gozo indo pra ir Esse é o DJ Bill, para ali o sol lançar barba Hoje eu trouxe uma notícia, então já fica esperta Antes quero agradecer por essa sua xereca Mas pra marcar esse momento, lembra do passado No onoto sentou com o cu, já escangalou no palo Dessa vez não é abandonado, nem é emprestado Porque o pai tá habilitado e lançou um carro Cai, de boca na piroca, no gozo indo pra ir Vai, se engasga com a piroca, no gozo indo pra ir Vai, de boca na piroca, no gozo então vai Cai, de boca na piroca, cai de boca Vai, cai, de boca na piroca, no gozo então vai, vai Se engasga com a piroca, no gozo então vai Cai, de boca na piroca, no gozo então vai, vai Se engasga com a piroca, no gozo então vai Encontro de MCs, pode copiar Aê funkiano tube, já esquecendo a vinheta hein Vagabundo